O Aspessada O Diabo, pegou logo na pena, escreveu para o seu cabo Pegou logo na pena, escreveu para o seu cabo O seu cabo que é homem do momento Pegou logo na pena, escreveu para o sargento O sargento que é homem renitente Pegou logo na pena, escreveu para o tenente O tenente que é homem valentão O tenente que é homem valentão Pegou logo na pena, escreveu para o capitão Pegou logo na pena, escreveu para o capitão Capitão do Estado Maior Capitão do Estado Maior Pegou logo na pena, escreveu para o major Pegou logo na pena, escreveu para o major O major que é amargo como fé O major que é amargo como fé Pegou logo na pena, escreveu para o coroner Pegou logo na pena, escreveu para o coroner Generar que é homem ditino Generar que é homem ditino Pegou logo na pena, escreveu para o Juscelino Pegou logo na pena, escreveu para o Juscelino Juscelino que é homem ativo Pegou na papelada e mandou para o arquivo Pegou na papelada e mandou para o arquivo Obrigado.